A operação do PROCON em parceria com a polícia e outros órgãos hoje de manhã, com o objetivo, verificar como anda o preço dos combustíveis depois que a alíquota do ICMS baixou de 29% para 18%. Baixou ou não baixou? Além disso, há exigência de que os postos divulguem claramente qual era o valor do combustível no dia 22 de junho deste ano, para que o consumidor consiga ter noção se a gasolina realmente está mais barata. Muita gente está falando que é medida eleitoreira, porque não vai ter fiscalização. Exige, mas não tem fiscalização. A nossa equipe conversou com o delegado responsável e a diretora do PROCON e também com motoristas. Vamos acompanhar? Vamos ver. A gente vê a fiscalização para ver se os postos estão entendendo essa questão da baixa do combustível em razão da isenção do ICMS e também verificando a qualidade do combustível, para ver se a dosagem do combustível está de acordo com a regulamentação oficial. Já verificamos algumas irregularidades, como a falta de informação ou como a falta de cumprimento do decreto, ou seja, que obriga a informação em relação ao preço do combustível no dia 22 de junho. Mais de 20 cidades do Paraná que estão com essa ação conjunta para a operação nos postos de combustível. Eu fiquei até surpreso com o valor da gasolina aqui, está R$ 5,99, um valor muito bom. E que continue assim, com essa fiscalização, com essa seriedade, para que a gente tenha um Brasil justo. Um Brasil justo, um Brasil justo que vale a pena você viver e que seja equilibrado. A Carolina...